Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe o dia e a semana de cada um de vocês. Bom meninas, eu me chamo Patrícia Freres e começo mais um vlog aqui com vocês. O vlog de hoje, meninas, os tapetes não são meus. Como vocês bem já sabem, a minha mãe me ajuda a estar fazendo os tapetes da promoção. Então, eu sempre tô compartilhando com vocês também os tapetes que ela me ajuda, né? Então, ela fez esses três tapetinhos aqui e quero compartilhar com vocês. Bom, meninas, pra já começar a conversar com vocês aqui, o rosa é no fio 6 e o azul é no fio 8. Meninas, ela fez uma encomenda pra uma cliente, eu vou ver se eu acho a foto ou peço pra ela e posto aqui pra vocês verem. Que é no fio 8, tapete que ela fez o jogo de cozinha, desculpa. E, esperar passar o carro, agora dá pra falar. Ih, meninas, ela gostou muito do resultado que ficou no fio 8, ela gostou muito. Ela também reclamou nos primeiros dias que pesa um pouquinho, dói o braço, os dedos, né? A ponta dos dedos, porque a linha é um pouquinho mais pesada. Mas ela falou que já se adaptou bem. Então, esses dois aqui são no fio 8. Meninas, por que que aquele lá tem três flores e esses aqui dois? A gente decidiu fazer o teste. Então, a gente de cara colocou duas flores e ali tem três, né? A medida daquele ali deu um pouquinho de diferença no tamanho, que ele ficou um pouquinho maior. E esse aqui, por ser de duas flores, praticamente ficou no mesmo tamanho, se for ver, né? Porque ele é no fio 8. Esses aqui, com duas flores, ele ficou um pouquinho mais a pesagem do que aquele lá, tá? Se eu não me engano, aquele lá ficou com 311, 312, uma coisa assim. Eu vou pesar pra vocês aqui, pra vocês verem. Então, ela tá gostando muito de estar trabalhando com o fio 8. E ela tá começando a comprar só fio 8. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o trabalho dela. Bom, meninas, então, ó, ela fez esse... Ela, na verdade, a encomenda era só esse tapetinho aqui. Aí, como ela tava com as sobrinhas do fio 8, daquela... Do jogo de cozinha da cliente, ela decidiu fazer esses dois. Aí, esses aqui é de uma cliente que já está vendido. Esse na cor pink. Aí, eu cheguei em casa, eu trouxe, fui na casa dela hoje, e acabei trazendo, né? Pra me postar nas redes sociais já. E esses três, eu postei eles e já vendi. Só que esse aqui é da cliente, ela vai fazer outro pink pra pôr junto com o azul. Eu postei, então, o pink da cliente, que já tá vendido. E os dois azul aqui que a gente fez no fio 8. Eu postei questão de segundos, meninas. Já vendi os três. Eu falei pra cliente que eu entrego até sábado, porque ela já tem um que tá meio caminhandado. Pronto, então, até sábado eu entrego. Por que que eu vou pedir até sábado? Porque eu vou entregar só sábado pra essa cliente aqui do pink. E eu pedi o endereço dela, essa do pink mora próximo dessa, que vai ficar com os dois azul e o pink, né? Então, eu vou entregar tudo junto. Então, meninas, esses tapetinhos da promoções que ela me ajuda, eu vendo, meninas, a 75, tá, meninas? E cobro oito reais de taxa de entrega, tá? Quando o cliente vem buscar aqui, ele vem buscar a minha casa. E quando eu vou entregar, eu cobro a taxa de entrega. Bom, meninas, então, agora eu vou pesar um azul e o pink pra vocês verem. Bom, meninas, pelo fato do azul ser no fio oito, por mais que ele tenha duas flores, o fio oito pesa mais. Então, esse aqui ficou pesando 342 gramas, tá? Então, agora eu vou dobrar o pink pra vocês verem a pesagem dele. Apesar que não deu tanta diferença assim. Bom, meninas, eu falei 311, deu 313, acabei me enganando. Então, é o pink, ó, dobrei bem ele aqui e coloquei ele direto aqui. 313. Então, se for ver, não deu tanta diferença assim. Agora, eu vou colocar eles aqui sobre a mesa pra poder medir pra vocês. Bom, meninas, o azul, então, no tamanho, ficou com 70 centímetros. Agora, eu vou ver a largura. Bom, meninas, de largura, ele ficou, então, com 54 de largura, tá? Então, agora, eu vou estar medindo o pink. Bom, meninas, como a minha fita tá bem amassadinha, eu estiquei e já medi, né? O pink, então, no tamanho, ele ficou com 74 de tamanho. Então, se for ver, por ser de três flores e aquele de dois e ser no fio oito, não deu tanta diferença assim, né? Então, agora, eu vou ver a largura. Bom, meninas, de largura, então, o pink ficou com... Ai, 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 peraí. 49 de largura. Bom, meninas, então, não deu tanta diferença assim. Eu vou colocar o azul sobre o pink aqui pra vocês poderem ver como realmente não dá tanta diferença assim. Ó, deixei bem certinho o máximo que deu aqui e olha ali, ó. Então, não deu tanta diferença assim, não. Bom, meninas, olha que lindo que ficou. Esses tapetes, meninas, são bem fáceis, rapidinho de tá fazendo e não pesa tanto assim, né? Dá pra vender por um preço bom. Até porque, meninas, esse azul aqui é sobrinhas de linha, né? Que sobrou da encomenda dela. E esse pink aqui, a gente fez um jogo de cozinha, sobrou bastante, que foi comprado no fio seis. Então, como tinha esse, não tinha por que comprar no fio oito, até porque também não tinha no fio oito, né? O pink. Então, a gente fez com o que tinha. Bom, meninas e meninos, então, o tapete ficou assim, ó. Dobrei o outro ali. O pink, então, ficou com três flores. Eu não lembro a medida, mas vocês vão ver aí no vídeo. E o azul também. Então, eles bateram praticamente a mesma medida pelo fato de ser no fio oito, né, meninas? E a gente tá gostando bastante de tá fazendo a troca do fio oito. Eu comprei algumas linhas no fio oito. Vou tá fazendo a transição pra ver se eu vou gostar, o que que eu vou achar. Eu achei, meninas, que o fio oito, o tapete fica mais centradinho. E o fio seis, ele fica também. Só que parece que o fio oito, quando você coloca o tapete no chão, ele fica já certo. E dependendo do modelo que você faz no fio seis, você tem que dar uma arrumada. Ele fica certo, mas tem que dar uma ajustadinha. Então, a gente tá gostando bastante e eu vendo ela tá fazendo. Então, meninas, ela sempre me ajuda quando tem encomenda, tá? É, promoção, essas coisas, pronta entrega. Já tem cliente já na fila, né? Ela sempre tá me ajudando. E ela cobra, meninas, a mão de obra, tá? E quando ela faz com a linha dela, se eu vender, meninas, ela me dá sempre... A taxa de entrega sempre eu cobro é meu. E ela me dá sempre quinze, vinte reais por ter entregado com a linha dela. E quando ela pega a linha aqui em casa, ela cobra só a mão de obra, tá, meninas? É tudo de se entender, né, meninas? Um tá ajudando o outro, e isso é bom, né? Só é pra todos, né, meninas? Então, por que não ajudar, né? A gente tem que ajudar um ao outro. Então, sempre ela tá me ajudando fazendo as peças aqui. E os pelos, meninas, parece assim que gasta bastante. E o que chama atenção nesses tapetes são justamente os pelos. Eu postei os três tapetes pra menina. Eu vou até deixar a foto que eu mandei pra ela, uma foto simples, nem foi editada e nem nada. E na hora ela falou que amou, que ela queria esses aqui. Aí, como eu falei, eu pedi, né, pra me entregar sábado. Porque eu já tenho os dois azul pronto, que tá aqui disponível, a pronta entrega. E um pink, minha mãe já tá encaminhando ele, que já tá na metade do caminho, né? E eu tenho que entregar isso também só sábado. Então, eu já vou fazer duas entregas aí, um perto do outro, né? E a gente pensa, assim, que o pelo é caro. Tá um pouquinho caro, né, meninas? Só que tem que ver também, olha o resultado que fica. Ele fica muito bonito, olha. Fica lindo. E é isso que chama atenção. Então, às vezes, você não precisa fazer um tapete todo elaborado no pelo, ou coisas assim. Uma carreirinha só já dá aquele destaque. E olha que lindo que ele ficou. Olha só, né? Bem bonito. Bom, meninas. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Me siga nas redes sociais. Vou deixar aí o meu Insta, a página do Face aqui abaixo do vídeo. Vão lá me seguir, comentar o que vocês acham bastante. Assista os anúncios também, meninas. Pra estar ajudando o canal, incentivando. Curta, deixa seu joinha aí pro YouTube ver que vocês estão gostando. E, meninas, ó, a gente pensa assim que aqui não tá dando lucro. Pra outras pessoas devem achar que não dá lucro. Dá sim, meninas, tá? Eu consigo tirar um bom dinheiro. Até porque a maioria dessas peças, assim, que eu faço na promoção, são com sobras de linha, tá? A gente compra rolo grande, que nem eu sempre falo pra vocês. É importante as linhas que você mais vende, tapete, que mais sai de cores pra você. Que nem o azul, o pink, é uma cor que sai muito pra mim. O amarelo, o cru, o preto, o vermelho, o laranja. Então, eu procuro essas cores, comprar de cone grande. Eu fiz o jogo de... Eu não. A minha mãe fez o jogo de cozinha no... Nesse azul, no oito. Sobrou bastante. Ela fez esses dois tapetes. E ela falou assim, que acha que vai dar pra fazer mais dois. Mas eu venho contando pra vocês aqui. Se deu pra fazer mais dois, se deu pra fazer um e um pouco do outro, né? Aí a gente vai ver também. Então, é importante a gente tá comprando as cores que mais saem em cone grande. Porque daí você pode fazer tapetinhos a bolso pra fazer promoção. E promoção chama muita atenção. Já falei aqui pra vocês, quando for postar alguma promoção, não coloque tapete, jogo de banheiro, nada. Somente promoção, tá? O cliente vai ser chamado pelo fato de estar escrito promoção. Depois que eu comecei a fazer isso, eu vendo muito melhor. Não tem nem como dizer aqui pra vocês o quanto foi diferente a mudança de uma palavra pra outra. De tapete, de jogo de banheiro pra promoção, tá? Então, eu sempre tô vendendo. Quase todo dia eu tô entregando. Tem dia que eu entrego duas, três vezes no dia. Então, eu vi o tão importante que foi a simples palavra da promoção. Tá bom, meninas? É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!